Analise o trecho a seguir de um recurso apresentado ao departamento de trânsito de um estado brasileiro. Então, aqui é o recurso apresentado, olha só. Beatriz, identidade tal, com domicílio tal, na rua tal, apartamento tal, Copacabana. A Beatriz, ela expõe. A Beatriz expõe o quê? Então, o verbo expor aqui, transitivo direto, ela expõe oração. Olha só, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Que, na sexta-feira passada, deixou seu carro estacionado durante cinco minutos, no ponto de táxi que se acha diante do Hotel Miramar, no bairro de Copacabana, como consta na multa número tal, que o policial tal deixou presa em seu parabrisas. Além disso, ela expôs que teve que deixar seu carro estacionado nesse lugar para poder pegar seu pai idoso, que estava deixando o hotel, devido ao fato de que o estacionamento do hotel estava em um local um pouco afastado e problemático para a caminhada de seu pai. Também expõe que, expõe que tentou falar com o agente, mas este se negou a retirar a notificação de infração, pelo que solicita que lhe seja anulada a referida multa, pelo fato de a infração ser devida a causas de força maior. Bom, causas de força maior. Qual seria, então, essa força maior? Ah, porque ele é um idoso. E aí ela tentou ficar mais próximo do idoso. Mas isso é força maior? Qual é a condição do idoso que ele não poderia andar um pouquinho mais? E aí, inclusive, é o seguinte, ela falou que tem um estacionamento próprio do hotel. Veja, o idoso não está saindo de um hospital. Ele está saindo de um hotel. Então, ele poderia caminhar até o local do hotel? Tranquilamente, sem problema nenhum. Então, veja aqui, nesse caso, que ela fala causas de força maior. Mas que causas de força maior é essa? Concorda comigo? Não teria ali um subsídio realmente argumentativo para... Inclusive, ela mesmo questionou o agente e o agente se negou a retirar a notificação. Ele percebeu ali, naquele caso, que não tinha justificativa. Correto? Beleza. Então, a gente vai à frente. Sobre a escritura desse texto, assinar a afirmativa correta. O texto obedece a uma estrutura rígida, inclusive pelo uso exclusivo da norma culta da língua. Eu queria que você observasse aqui o seguinte. Quando ele falou estrutura rígida, significa, então, que esse texto tem o seu modelo próprio e ele é seguido à risca. Ok? Aí vem um detalhe que a gente vai observar. Inclusive, aqui com o uso exclusivo da norma culta e tal. Então, olha só. Linguagem culta, linguagem formal. Correto? Então, aqui nesse caso, veja que primeiro... Uma coisa que eu vou mostrar para você aqui é o seguinte. Lembra que a gente falou que expõe um verbo transitivo direto? E aí você tem aqui a conjunção integrante Q iniciando um parágrafo. E depois eu tenho de novo a conjunção integrante Q iniciando outro parágrafo. Correto? Dentro desse parágrafo, veja que nós já temos outros Qs aqui. Deixa eu marcar aqui em cor amarela. Esse Q aqui é pronome relativo. Esse Q aqui também é pronome relativo. Esse Q aqui também é pronome relativo. Esse Q, ao fato de que é uma conjunção integrante. Está vendo só? Então, veja que nesse caso, que esse Q aqui, que é conjunção integrante, ele está no meio desse parágrafo. Sendo que o próximo, que é a terceira exposição dela, ficou num parágrafo diferente. Então, você vai concordar comigo que, neste caso, esse Q deveria estar em outro parágrafo para seguir a risca, já que o documento tem uma estrutura rígida. Então, se o primeiro Q inicia a primeira exposição, o segundo Q deveria iniciar essa segunda exposição num outro parágrafo, da mesma forma que aconteceu aqui, com esse outro Q. Ou se coloca tudo num só parágrafo com esse Q maiúsculo, tudo em letra de forma, letra maior, mas tudo em letra maiúscula, ou então se coloca cada parágrafo para ele. Tudo bem, pai? E você vai seguindo uma estrutura rígida. Naturalmente, isso já dificulta que a alternativa A seja a ideal. Concorda comigo? Então, não segue uma estrutura tão rígida assim como falado. Letra B. O texto cita o evento ocorrido, seguido dos motivos legais para a anulação da multa cometida. Veja, o motivo foi... Ela falou que são motivos devido a causas de força maior. Não tem motivo legal aqui colocado. Beleza? A gente não tem motivo legal aqui. Ela colocou, foi uma sugestão dela, que são causas de força maior. Mas essa causa, nem o próprio agente que havia dado a multa anteriormente tinha admitido que seria uma causa de força maior. Então, também não caberia motivos legais. Os motivos enumerados pelo autor da infração seguem um ponto de vista exclusivamente subjetivo. Porque, na realidade, ficou mais cômodo parar bem próximo ali do hotel. O pai entrou no carro e ela foi embora. Foi exclusivamente subjetivo. Que força maior é esta? Na realidade, não houve uma força maior. Beleza? Foi simplesmente uma comodidade para o idoso. Que a gente não sabe a idade, não foi colocada aqui a idade do idoso. Se tem dificuldade de locomoção. Tem idoso, por exemplo, que faz até corrida de maratona. Correto? Então, assim, não há nenhuma especificação disso. Então, ela coloca motivo de força maior da própria cabeça, da própria ideia. Beleza? Então, tem um tom subjetivo. Para ela, foi mais cômodo parar ali perto. Beleza? Opa, pode ser a C. Letra D. Os argumentos apresentados pela motorista se apoiam nas leis de proteção a pessoas da terceira idade? Se tivesse esse apoio, ela teria colocado a menção ao artigo. Mas ela não fez menção a qualquer artigo. Isso também não tem que saber a lei de proteção ao idoso. Ela deveria ter colocado isso como um amparo. Até mesmo para a credibilidade do recurso que ela fez. Então, não tem isso aqui. Não tem previsão nas leis. Ela não colocou essa previsão ali. Não se fez saber. Correto? A letra E. O texto segue uma estrutura que procura clareza na exposição em função mesmo do objetivo pretendido. Olha lá só. Ela procura clareza na exposição. Primeiro detalhe que aí você vai perceber que acontece, inclusive, na questão de precisão, objetividade. E, nesse caso aqui, a clareza na exposição. A própria estrutura que a gente falou ali do paralelismo. Ele expõe Q, Q e Q. São três exposições. Por quê? Os dois primeiros ficaram num parágrafo e o outro ficou num terceiro parágrafo solto. E isso prejudica a clareza. Diante de vários outros Qs, aquele Q, conjunção integrante, que é a segunda exposição, ficou no meio dos demais. Então, não houve clareza na exposição por esse ponto inicialmente. Um outro detalhe. Se houvesse, se tivesse colocado a idade do idoso, que o idoso tinha dificuldade de locomoção, que o idoso não poderia chegar até ao estacionamento do hotel porque o hotel estava com algum prejuízo ali para a pessoa passar, aí sim tornaria isso mais claro e convincente. Mas não foi o que aconteceu. O ponto-chave aí é a segunda exposição estar no mesmo parágrafo. Por isso, essa ideia da clareza não cabe. Beleza? E neste caso, nós notamos que a alternativa C é a parte do subjetivismo mesmo.